Fala aí galera, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo de Raft no canal e eu tô aqui com o Manu Weetailo na área. Fala aí, cara. Então, cara, a gente tá tendo um probleminha aqui em relação à madeira, tá ligado? A gente não consegue achar. Tá difícil. Na verdade, se eu conseguir achar, eu consigo, mas o problema é manter, né, mano? Pois é. Tá. A gente tá indo na direção daquela mini coisa ali, pra gente, se a gente acha alguma coisa interessante. Deixa eu remar, cara. Isso aqui tá importante, esses dias aqui, mano. Tá com a vela ativada? Sim. Tá muito contra a correnteza, mano. Tá muito contra o vento. Na verdade, estamos indo junto com a correnteza. Sim. Por isso que eu tô com um bagulho de remo aqui, mano. Tentar chegar lá de boas. É bom, faz bem. É, tá crítica a situação da madeira. Calma aí, que eu fui espirrar. Tá crítica a situação da madeira. Calma, que eu tô vendo três pedaços aqui. Quatro, não. Três. Acho que eu ainda não vou conseguir pegar, mano. Tá meio dublado, sei lá, mano. Ah, é estranho. Beleza. Tenho mais dois pedaços aqui. Vamos continuar. Tenho cinco, White. Rafa. Hum. Deu bem, ó. Por quê? Eu apertei x pra remover o negócio e ele desfez o negócio. Só que pela metade. Como assim? Deu isso, isso e... O que que você desfez? O espantalho. Ah, porra. Claro que ele desfez pela metade. Tava tudo comido. Precisa que você desfez o bagulho de água ali que eu não tava vendo. Não sei por que eu tô pegando isso. Não, a água tá escoada. Tá, vamos dar uma continuação aqui. Vou ter que espirrar de novo. Saúde. Vamos embora. Tem um barril atrás do bagulho. Qualquer coisa eu vou nadando até lá, mano. O problema é que você tá... Ô, vai... Aí não, palhaço. Deixa eu fazer uma coisa aqui enquanto isso. White, vai cozinhando aí. Toma. Acabou a melança. Tá a madeira lá em cima. Daí é contigo. Eu já não tenho madeira mais. Tá complicado a situação aqui, mano. Tá difícil. Ai, meu Deus. Tô chegando, White. Aí sim. Tô chegando. Ah, não tem tabu suficiente pra fazer a... Nossa. Calma que depois daqui vai ter. Deixa eu pular. Eu vou pular. Continua... Coisa... Coisa... Tá daqui? É em cima. Lá no último andar. Oi. Rafa. Ok, parque. Aí, tô bem. Tá. E é boa uma notícia. Não vê nenhuma tábua. Exatamente. Nossa senhora. Peguei três tábuas. Quatro aqui com essa. Tá, vambora. Cinco ali. Nossa. Meu Deus do céu, Berg. Tá, vamos procurar uma ilha, cara. Que eu já tenho machado aqui full. Tem dois cobres. O que eu ia fazer com dois cobres? Ah, pesquisar alguma coisa, talvez. Tá aqui, placa de circuito. Show. Só falta a garrafa pet agora, mano. Que eu precisaria de mais gosma. Só que eu não tenho mais... Ah, algo a gente pega no fundo do rio... Do negócio white. A gente tem que achar uma ilha. Urgente. Urgente. Tô procurando aqui no cantinho da tela. Não tô vendo nada. Shit. Tá, toma uma armadeira aí. Já que tu tá cuidando do negócio. Tô procurando... Me dá folha. Folha tem aqui nesse baú aqui um milhão. Só fazer corda aqui. Não, eu tô fazendo. Fiz três cordas. Fiz vinte. Pronto. Pronto. Agora eu tenho novamente... Uma lance. Tá pra lá o vento. Olha, ele vai bater. Ele vai bater. Vai não. É, vai não. Ele não é doido? Vou fazer um teste na próxima. Vou pular na água pra ver se ele vem me atacar. Ele vem. Não tá fazendo nada? Ele só tá rodeando o bagulho. Ó, tem coisa pra lá, ó. Tipo, no caso... Fui me atacar na hora que ele tá atacando o barco. Ué, não tá full crescido não? Não. Não acho. Não tá crescido full não? Sei não. Eu dei duas porradas e não veio nada? Aí eu até parei. Torra. Você é uma melancia. Nossa, é muito longe. Melancia no chão pra você. Nossa, tem duas madeiras aqui. White! Madeira onde? Já peguei. Nossa, tem três ali. Levanta a vela, rápido! Não! Não! Perdemos! Perdemos uma só. Eu peguei as outras duas. Tá, volta, volta. Volta pra aquela direção lá. Errei. A madeira, a madeira, a madeira. Muita madeira, muita madeira. Levanta a vela aí. Não precisa dormir, mano. Não! Calma lá, calma aí. Aí, agora sim, ô! Calma aí, tô pegando isso daqui. Calma aí que... Tô pegando a madeira, irmão. Peguei, peguei muita tábua. Sete tábuas. Boa, tô com nove. Dorme aí. Dorme. Nice! Ferrou! Vou morrer de fome. Eu não sei, eu não tinha que deixar de ser aqui, ó. Eu não sei, eu não dá comida, White. Não dá, mas ali é aqui, ó. Tem aqui, ó. De presente que você. Boa, obrigado. Tá, abaixar essa vela aí. Vamos naquela direção. O bom é que talvez com a outra grelha a gente diminua também o uso de madeira, né? É. Ah, esse negócio aí não precisa de madeira? Esse decantador aí de água aí? Esse destilador de água, quer dizer? Tá, a faxina está indo para a direção errada. Tá não. Vê se essa mangá tá boa. Mangá? Mangá... Pode ser. Vamos ver se tá bom. Tá. Não, não, não. Tamo aqui. Só pra você não plantar. Rafa, quando você vai construir essa parte aqui, ó? Quando eu tiver madeira. Né, White? Eu tenho que ter madeira, White. Quanto de madeira? Toma tua fornalha aí, White. Que isso? Sete de madeira no chão? Que isso? O bagulho aqui é pica, irmão. Caraca, moleque. Ó, louco. Ai, usa madeira. Para de querer quebrar minhas plantas. Ferrou, não peguei nada. Tá. Cadê o nosso? White, cadê o negócio de pegar coisa? É, o tubarão tinha quebrado. Fiz de 18 cordas, mano. Nossa, dá pra assar três coisas de uma vez, Rafa. Rápido, pega! Pegar o quê? Isso. Ah, madeira. Não peguei. Errou. Perdeu. Peguei uma, pelo menos. Tá, vamos ver outra. Peguei outra. Pra plantar? São seis. Ah. Meu Deus do céu, Berg. Barril! É, vai ter que continuar aqui por enquanto. Calma aí. Peguei. Calma aí. Tem duas tábuas ali, mano. Aquelas aí eu quero. Ah! Oi. Sai daí, rapaz. Tô perdendo o bicho ali. Tô assim. Caraca, moleque. Eu tô bob pescador aqui, mano. Boa. Preciso de mais corda. Tô fazendo um negócio que eu já devia ter feito desde o início. Tô fazendo um negócio que eu já devia ter feito desde o início. Beleza. Tem mais três aqui. White, você precisa de uma ilha desesperadamente, White. Faz sentido. Ai, ai. Não, não. Não peguei. Ah, plantação média. Plantação média. Tubarão! Oh, oh, oh. Deixa eu consertar essas porcaria aqui. Já tá na merda, já. Palhaço. Louca. Ilha! Ilha? Ah, ilha. Ah, mas aqui dali deve ter alga, mano. Eu preciso de alga. Cadeiras. Tô pegando. Acho que eu consigo. Como é que eu vou pegar aquela dali? Errei muito longe. Vai pra ilha, White. É... Tá. Tá. Ai, meu Deus. Sai daí. Aí, pronto. Tem um coxa de galinha agora. Tem que botar pra direita. White. White, a gente tá passando, White. Direita, direita. Meu remo vai quebrar. Quebrou. Tá, mas pelo menos eu vou... Conseguir mergulhar aqui, cara. Deixa eu esvazer meu inventário. Vai você, vai você. Sim, deixa aí. Deixa aí que o bagulho não tá se movendo. Tá sim. Não muito. Não tá, não. Cadê? Precisa dar aquela isca de peixe. Tem aí? Não. Ferrou. Ótimo. Ué, não dá pra pegar isso aqui? Ferrou, o tubarão vai me ver. Cadê as algas? Cadê as algas? Onde é que pega alga? Que nisso, mano? Não sei. Aqui, ó, Rafa. Tem algo aqui, ó. Onde? Rafa, a maré tá levando no barco. Isso eu sei, tô ligado. Vai ter que voltar, mano. Cadê a alga? Ah, aquilo dali, ó. Isso. Não, não é isso aqui, não. Peguei. O barão tá indo. Não, ele tá rodando aqui em baixo do barco. Ferrou, ele tá me vendo. Ele me viu. Demônio, desgraçado. Mano, eu só peguei uma alga. Ah, o barco tá ficando bem mais longe. Tá, não. Calma, tá suave, por enquanto. Eu queria mais alga, mano. Eu queria mais alga, mano. Onde é o tubarão? Aqui perto. Tem um aqui. Eu queria mais alga pra fazer o pé de pato pra eu conseguir nadar mais rápido, mano. Se eu tivesse o pé de pato, eu conseguiria pegar todos os negócios aqui, mano. Será que não dá pra pegar aquele negócio ali, cara? Seu bichão fica aí? Tem que tá sem nada na mão? Cadê? Eu não tô vendo o tubarão mais. Vou pular aqui pra ele chamar a atenção dele. Ele tá aqui, ele tá vindo pra mim. Ele tá aqui, ele tá aqui, ele tá aqui. Eu tenho que tá sem nada na mão, mano? Não é possível. Ele tá aqui, Rafa. Tem três aqui, ó. Tem que tá com o negócio na mão. Como é que eu pego isso, velho? What the fuck? Tem mais ali embaixo, cara. Ferrou. Vou morrer. Calma que eu tô mergulhando aqui. Tá, eu tô chamando a atenção dele. Ele tá aqui perto. Continua. Tem mais alga aqui, ó. Tem alga pra cacete aqui. Olha isso, não dá pra pegar nada. Ferrou. Eu tenho que tá sem nada na mão. O que eu tenho que tá pé na mão, mano? Pra pegar essas porcarias? Rafa, tá muito longe o barco aqui. Ah, vou voltar, mano. Tá morrendo? Tava quase. Mano, eu não sei o que eu tenho que tá na mão pra pegar essa alga aqui. Última tentativa aqui embaixo aqui. Ai, ai. Quase mordeu. Nada. Ah, descobri o que é alga. Aborta a missão, White. Daqui a pouco eu volto pro barco aí. Rafa, o problema é o... Eu tô chamando a atenção do tubarão. Tem bicho... Como era a plantação... Toma. Relaxa. Tá suave. Tô com 10 algas. Fechou, moleque. Vambora. Vambora pra onde? Tá muito longe. Tô voltando aí. Tô vendo. Tô chegando aí. Tô chamando a atenção dele. Tô chamando a atenção dele. Tá aqui, ó. Vem morder... O cara tá mordendo o barco, White. Corre. Morreu. Pronto. Faleceu. Ele morreu? Morreu. Morreu não, tá ali vivo ainda. Corre, sobe, sobe. Beleza, só não tem madeira. Acho que tem aqui dentro. Deixei aqui dentro. Tem, tem 3 aqui. Fechou, moleque. Agora eu vou conseguir fazer o pé de pato, mano. Pé de pato são 9... São 6 algas. E 5... Nossa, ferrou. Não vai dar não. Não, dá sim. Não, peraí. Não vai dar sim. Não. Dá ou não dá? São 11, 9, 10, 11. Caraca, certinho, moleque. Vai dar pra fazer um pé de pato. Tá, mas enfim. É isso aí, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Descobri como é que pega alga, mano. É na... Não é naqueles... Não é naquelas algas, não, mano. É numas folhinhas que parecem uma maconha. É. É ali que pega. Tá nois, valeu, followe e fui. Valeu. Tchau. 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 Tchau.